Oi galera, tudo bom? Hoje eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês de outro perfume, de outro perfume, da linha da Fioruti. Esse é meu último perfume, tá gente, da saga aí de perfumes que eu tô postando aí da linha da Fioruti. E eu falei se eu gostei, se eu não gostei deles. E hoje eu vou falar de um que eu comprei, só que eu não comprei no site, eu comprei na Ekezaki, que lá tinha bastante perfumes da Fioruti, e eu tava louca por esse perfume, tipo louca mesmo. É esse daqui, é o Paris, olha que caixa mais linda desse mundo, é linda, linda. Todas as caixas da linha da Fioruti são lindas, mas dos outros perfumes eu não mostrei a caixa porque eu comprei aqui fora. Ai gente, eu não gosto de guardar caixa, eu só guardei pra mostrar pra vocês, porque eu achei muito lindo pra vocês. Então, é esse perfume aqui, que é um coraçãozinho, coisa mais cut cut desse mundo. É muito lindo esse frasco, muito, muito lindo. Aí você pode deixar assim, ó, ele fica deitadinho assim, é uma gracinha. E o cheiro dele é muito gostoso, pensa num perfume gostoso, é esse perfume, é sensacional. E esse perfume, pera, deixa eu tirar o cabelo, aí pronto. Esse perfume, ele é uma delícia, eu tava louca pra comprar ele, porque ele é similar ao La Vie Belle, e óbvio que eu queria, porque quando eu soube, eu falei, ah, eu quero. E eu comprei ele, e eu adorei, o cheiro dele é sensacional. É um cheiro de mulher rica, poderosa, sofisticada, sabe? Você passa esse perfume, você se sente. E eu adorei esse perfume. Só que tem um ponto negativo, pelo menos pra mim, gente. Na minha pele, ele não durou quase nada. Tipo assim, eu passo ele, depois de duas horas que eu passei ele, ele já sai o cheiro. Então assim, na minha pele, ele não durou quase nada, umas duas horas no máximo. Mas tirando isso, ele é um perfume muito gostoso. É um perfume que eu falo pra vocês, gente, sensacional. Quem tem o La Vie Belle, que eu já vi vários vídeos falando, quem tem o La Vie Belle, fala que é igualzinho, é o mesmo cheiro, é o mesmo cheiro. Só que, infelizmente, ele não durou muito na minha pele. Aí, eu tava vendo um, um, eu sou de um grupo, né, de viciadas em perfume. Sim, eu tinha saído, mas voltei. Ai, Tatiana, eu sou terrível, gente. Falei, ah, eu vou sair desse grupo, porque eu tô ficando viciada. Só que aí eu senti falta, porque querendo ou não, é legal, né. Eu que tenho que me controlar. Então, eu voltei. Porque é legal você ficar sabendo das coisas, assim, dos perfumes, das notas. E eu achei super legal, então, fui lá e voltei. Aí, falaram desse perfume, o Crisca Descoberta. É esse daqui. E eles falaram que o cheiro dele é similar, é parecido com o La Vie Belle também. Aí, eu falei, gente, será que é? Aí, quando eu comprei o Paris, eu peguei e coloquei o Paris num braço, que eles falam que parece muito com o La Vie Belle, e coloquei o Crisca Descoberta no outro braço. E o cheiro é o mesmo. Então, sim, meninas, ele lembra o La Vie Belle. E o Crisca, ele dura horrores, né. Então, esse Crisca aqui, ele dura na minha pele umas sete horas, por aí. E ele é sensacional. E eu tenho o creme também. Então, aí, eu passo ele e passo o creme, potencializa mesmo o perfume, sabe. Gente, é um cheiro de mulher sofisticada. É sensacional. Ele é muito bom, ele é muito bom. Ah, uma delícia, uma delícia. Eu amei, infelizmente, o ponto negativo na minha pele, viu, gente. Não que necessariamente isso aconteça com todos vocês que usam, né. Isso vai muito de pele. Tem perfumes que duram horrores em mim e outras pessoas não duram. E vice-versa. Então, é isso. Esse é o vídeo. De hoje, hein. Desses perfumes maravilhosos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like pra mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E compartilhe com suas amigas. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.